De uma sugestão da comunidade para um projeto de lei, assim surgiu o projeto denominado Praça de Todos. A ideia pode gerar mais oportunidades de renda em Paracatu. Outro assunto relevante, também foi pauta na reunião da Câmara, foi o projeto de lei do professor Alex Vereador, que é o projeto Praça de Todos, onde ele falou sobre a importância de empregar pessoas para esse projeto. Esse projeto de lei é uma sugestão de um cidadão paracatuense, através dos meus canais diretos. Isso mostra a importância da população poder participar, poder trazer sugestões para a gente fazer um Paracatu melhor. O que seria a Praça de Todos? A gente criou esse projeto de lei para dar a concessão parcial das praças de Paracatu para os comerciantes. O que seria, a gente traria o comerciante, ele cuidaria da praça e com isso ele usaria o espaço público para vender a sua comida, poder trazer lazer para a população paracatuense, trazer movimento. Quando há esse movimento, tráfico de drogas, as coisas ruins que existem na praça, afastam. Por quê? A gente traria as famílias paracatuenses para estar participando, para estar interagindo ali na praça juntamente com esses comerciantes. Diante de levantamentos feitos pelo nosso gabinete, nós temos uma praça em Paracatu que tem esse trailer. E esse trailer gera diretamente e indiretamente por volta de 10 empregos. Nós temos várias praças em Paracatu e nós constatamos que um dos principais problemas da cidade é o desemprego. Então, com essas praças, com esse projeto de lei, nós podemos gerar mais renda e gerar empregos para a população paracatuense.